A terceira parte deste grande tarde, porque... Ai, grande tarde! O país e os portugueses já não passam sem as dicas de Fatinha. Ó, hoje aqui, aqui, sentadinhos. Olá, Fatinha. Ai, como eu seria a fumar? Não, não fumo, que isso faz mal. Pois não, faz mal. Ai, Deus, que está bem mal, tá bom? Então, Fatinha... Agora, ainda por cima, perdo dinheiro para ganhar, para marcar os 700 centavos, 20 centavos, por isso. Não fumo! Não fumo, não, 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 não. Olá, Fatinha, que dicas nos traz hoje? Olá, Jhonny Baione. Ai, hoje estamos muito suaves. Eu hoje estou aqui contrariada, para que você saiba. Porquê, Fatinha? Porque a minha pessoa tem mais o que fazer do que me dar dicas! Só passar férias baratas. Mas pronto, se eu sou paga para isto, é para isto que eu estou a fazer? Pronto, ainda bem, ainda bem. Ah, tu, como eu estou assim, tipo controle, eu vou respirar a fundo, às vezes, como apeteceira. Sim? E vou dizer o texto. Então, diga lá o texto, vá. Então, é assim, eu trago a primeira dica para pessoas que querem passar férias em Portugal, ou na Conchichina, ou onde quiserem, tudo que acabem à aula, mais baratas. E, então, a solução, minha gente, é não passem porcaria de férias nenhumas, fiquem a trabalhar, poupam dinheiro em transportes e, ainda por cima, ganham mais um ordenado. É o que eu tenho a dizer. Mas, Fatinha, as pessoas precisam de tirar férias para descansar do trabalho, espalhar de ser, recargar baterias e ver outros sítios. Oh, homem, está bem, pronto, eu já sabia que você me ia dizer isso. Então, para quem insiste em ir passar férias, cá vai aí uma segunda dica. Ando sempre apenantes, que é para pouparem tus tuenzinhos nos transportes. Já sabem, a gente não pode tirar tudo. Ah, vocês já viram o meu chusso? Estão lindo. Não é lindo? É lindo. Quer dar um beijinho ao padrinho? Vamos dar um beijinho ao padrinho. Não é fofinho? É muito fofinho. Portanto, vão a PEM e fazem exercício físico, que também é muito bom, não é? Of course it is. Of course it is. Of course it is. Ora bem, terceira dica. Quando se a viagem ainda vi... Quem é que você está a olhar para mim, oh, gostosa? Hoje é você que vai levar com ela. Ai, oh, oh, patina. Essa mulher, venha cá. Ela sou eu, não é mais nada, amor. Não fiques preocupada. Esta mulher, estou sempre a focar a filmar os homens todos neste estúdio. Pois este mulherão de mulher aqui, quer que manda neles todos. Fiquem vocês a saber que é ela que manda. É ela que é uma mulher. Ela tenta ficar primária. Manda muito bem que ela é um amor de que sou. E tem um filho lindo de morrer também, só que ainda é muito pequenino para mim. Até já. Oh, Patinha. A Patinha é desconcertante. Eu hoje estou on fire. Terceira dica. Eu hoje estou quase a partir isto tudo. Não passa. Mas eu estou-me a acalmar. Calma, saca. Terceira dica, Fati. Terceira dica. Quando se viaja de adião, procurar sempre aeroportos alternativos, porque fica muito mais barato do que ir para os aeroportos. Aeroportos? Do que ir para os aeroportos centrais. Isso era o que eu queria dizer. Mas se vem do Porto, o melhor é vir de comboio, não acha? Oh, Jone, moça, também pode ser por antes, mas em último caso, façam como fazem a 13 de Maio, vão apenantes. Porque, olha, se você pensar, nas férias o que é que o pessoal faz? Infarda, 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 infarda e engorda. Quer dizer, andam o inverno todo a preparar-se para o barão no ginásio. E chegam às férias e infardam. Então, fazem exercício físico a caminhar. Eu tenho razão ou não tenho razão? Um pouco. Olha que caraças, também andam-se sempre a queixar. Não comem e andem. Outro truque é não viajar... Já disse para não me ligarem quando eu estou aqui, cã-nerves. Outro truque é não viajar nas épocas altas. Claro, of course it is. Então, pode muito bem ir para o Porto no verão e para o Algarve no inverno. É uma boa solução. Mas o inverno está frio no Algarve, fatinha. Oh, homem, mas é muito mais barato. Continuo, deixe-lhe. É que a gente está aqui a ouvir os ruídos. Obrigados. Obrigados. É que não é só você que faz isso. Agora está a mim aprendendo. Aí aprendeu, foi escolado. Está a mim só esquivei. Está a mim quando eu sigo logo agora. Então é assim, o que eu estava a dizer. O mar está sempre lá o ano todo. Sim. A areia também está lá sempre o ano todo. Os sinocas e tudo e toda a gente está sempre lá o ano inteiro. Portanto, mas vale aproveitar dois meses no Algarve, dezembro e janeiro, muito mais barato do que passar os dois meses só numa semana de tanto dinheiro que custa. Não é, senhora. A senhora está a me dar razão. Mas até pode ficar o ano inteiro, mas não é a mesma coisa, fatinha. Olha, temos pena. Não se pode ter tudo. Não é verdade, não se pode ter tudo. Outra dica. Nunca viajar no fim de semana. Porquê? É muito caro. Ah. Portanto, deve viajar à terça e à quarta-feira. Sabe porquê? Porquê? Ficar à terça e à quarta, o que é que há, o que é que há, o que é que há hoje? O mundo da fatinha. Claro, está tudo em casa a ver a fatinha. E então não há trânsito nenhum, é tudo mais barato. Quando a fatinha for de férias vai ficar tudo louco. Ai, se Johnny vai, Johnny, sobretudo quem estiver em Manta Rota, que aquilo... Eu tenho um novo biquíni, um novo modelito do Extra Extra XXS, homens, que aquilo vai parar toda a gente. Ui, a esta hora o preço das casas da Manta Rota está a subir em flecha. Oh, homem, olha, mas você não brinca, estou a falar a sério. Eu sei. Isso é outra coisa que eu acho que as pessoas podem poupar muito dinheiro, é alugar uma casa em vez de ir para um hotel. Tudo bem que não tenha o pequeno almoço incluído, mas a gente numa casa se alugar, a gente faz o pequeno almoço, faz o almoço, faz o jantar, limpa, passa a ferro, faz tudo, tem tudo que a gente... até alguma musiquinha, à hora que quiser. Claro, como a fatinha diz, não se pode ter tudo, não é? Claro. Claro. Ai, vocês têm que me esquecer, hoje, a gente vai ver um concerto doente. Venham mais alto à música, já que estou a pôr, faz sabor. Venha cá, Jorge. Vá, quer festa? Cuidado, fatinha, o que é que vai fazer? é que vai fazer? Cuidado. Vem cá, Jorge. Vá, querida. Mais forte, mais forte. Nem mais forte. Vá, pássimo nem pássimo. Vá, pássimo não, pássimo não. Vá, pássimo não, pássimo não, pássimo. Vá, pássimo não, pássimo não. Tome de lá me lá me like, né? Eu vejo você. Vamos lá. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Fatinha, veja, veja. Ah, eu sou de querer ver. Ah, eu vejo. Ah. Então, Fatinha. Foi bom para si como foi para mim. Foi. Pronto. Ah, foi. Foi muito bom. Outra dica. Outra dica. Outra dica é não gastar dinheiro em restaurantes. Porquê? Então, porque a gente pode fazer a nossa própria comida, às vezes que a gente quiser, e almoçar onde a gente quiser e bem apetecer, a gente não tem que ir a um sítio que é mal servido, ou que não gosta da comida, ou que não gosta de todo aquilo. Pronto, isso vamos para a praia. Tudo bem. Agora, se estivermos numa cidade a visitar o museu, vamos com a lancheira atrás. Também não está legal, hein? Claro. E qual é o mal? Ah, valeu-me, Deus. Quem é que me fui lembrar agora? Quem é que costuma dizer e que mal é que tem? Os homens. Os homens têm a mania de fazer asneiras. E depois a mulher está a fazer um desenho, a explicar que fez uma grande asneira, e faz sempre desentendido e diz sempre assim, e que mal é que tem, amor? Que mal é que tem? Eu até... Olha. Ai, ai. Não, espera aí, espera aí, que eu fiz uma música para estes homens. Eu fiz uma música que é para estes homens, que é assim. Vai tomar no seu bumbum Bem no meio do seu bumbum Essa... Pois vou ficar com a peidola negra. Ai, eu disse o que me disseram. Não, fui eu que disse, fui eu que disse. Fui eu que disse. Pronto. Já me vão mexer ao caixa. Pronto. Ó, Fatinha. Fatinha, continuando sobre aquela ideia de ir para a cidade, ir aos museus. Ó, homem, estou a dizer que eu já levei a marmita uma vez, fiz um pequeno, um picanique lá no Museu do Louvre, até a Mona Lisa ficou assim a olhar para mim a ver o que é que eu estava a comer. Até os seguranças não lhe disseram nada, Fatinha. Sei lá, está bom a falar francês? Olá, sempre francês. Também falem para o cara, se eu quero lá saber. Pronto, está bem. E pronto, os portugueses já têm aqui muitas e boas dicas para fazerem férias baratas. Marcamos encontro na próxima sexta-feira, pode ser? Ai, estou muito cansada. Está cansada? Vinha com vontade de partir tudo, mas já me arrependi. Pronto, ainda bem. Não posso. Já não estou para isto e vou estar aqui sexta-feira que nem um relógio assessoriano. Pode ter a certeza absoluta. Não, não é relógio assoriano. Fatinha, é mais pontual que um relógio suíço. Calça, homem. Não estou calçado, seja calado. Se eu estou a dizer assoriano é porque é assoriano. Então porquê? Não vê que eu chego sempre uma hora mais cedo? Eu não gosto de me atrasar no trânsito e detesto que fico presa. Detesto que me prendam. Eu sou uma mulher livre. Muito bem, Fatinha. Dou o que tenho a quem eu quiser e quem quiser, leve onde quiser também, que não tenho nada a ver com isso. Muito bem, Fatinha. Até sexta, está bem? Olha, olha. Eu hoje já disse que eu adoro. Não, meu Deus, que bom. É a minha coisa boa que eu estou a dizer. Que eu amo. Ele lá me ouve assim, mas sempre, amor. Oh, meu Deus, Fatinha. E agora, já sei, já sei que tenho que me pôr na areta. Um colar de beijo para todos. Adeus, Fatinha. Obrigado, até sexta.